Olha aí a arrumação, é. Voltou nas costas e relegando ali, ó. O pessoal já chegou aqui com a parte de baixo, né? Por enquanto a gente vai continuar com o colchão velhinho mesmo. Tirei os pés dela pra ficar mais fácil ali pra descer e pra ficar aqui pro rapaz já montar essa daqui ali a base, né? Aí por enquanto a gente vai ficar com o colchão velho mesmo e vai dar certo. Na hora que Deus quiser abençoar, Ele abençoa, né? Então, vamos lá. Aí, finalizou. A cama velha ainda tá ali pra jogar. E o colchão, esse colchão aqui é velho, viu? Eita, Jesus. Eu vou botar ele aqui pra você. Pra narrer aqui como é que fica. Aí, gente. Então, isso é... Atitude, né? Aí. A cama ali, ali é meio. Coisado que o colchão é velho. E por Deus abençoa o colchão. O colchão é muito caro. Caro assim, né? Caro pra quem não tem o dinheiro pra comprar assim. É a vista, né? Aí foi passado no cartão, ó. Cinco vezes... De... Cento e quarenta e cinco reais e oitenta. Total de setecentos e vinte e nove. E aqui é... Madeira, né? Aí, gente. Ficou boa. Deixa eu me deitar aqui. Ah, Jesus. A primeira... Ah... Mas já muda, ó. Já muda porque aquela... Aquela... Aquele outro, né? Tava... Como é que diz? Tava quebrado e torto, né, gente? Tava quebrado e torto. E aqui já muda porque... É uma coisa que tá certa no canto, né? Deixa eu me... Deixa eu me aproximar aqui. Ah, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Isso é maravilhoso demais. Bença de Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eita, Jesus da glória. Ah, e aqui é os pezinhos. Não sei o que o seu... Se o rapaz vai querer quebrar ela toda, ou você vai... Sei como é que é. Entende aí, gente? Aqui do outro lado, ó. Aí. Ela tá toda quebrada e torta, né? Mas você vê que a madeira lá dentro, ela... A madeira lá dentro tá... Tá de boa ainda. Né? Olha aí a arrumação, ué. Botou nas costas relegando ali, ó. Olha aí. A esposa tá aí, limpando aí. Ela tá com o pano dela aí, não quer guerra com ninguém. Aí, negócio aí é prático. Tops. E aí, mora? Deu um pulo na cama já? Eu não. Não? Ué? Agora não. Depois Deus abençoou a melhor. Aí foi... Aprovisado, né? Melhor do que a outra, né? É, daí ela tá dando uns estralos que eu sei que ela ia quebrar, né? Aquela? Aí, negada. Nem mostrei, não foi? Aí eu mostrei só o rapaz carregando. Tiramos daqui. Minha esposa, como sempre. A mulher limpeza. Tá limpando tudo. Tudo brilhando aí, ó. Olha o chão brilhando, gente, ó. Brilhando o chão, é. Eita, glória a Deus. Ah, gente. Nós nem mostrou, não foi? Foi, amor? A cortina aí, ó. Estica ela aí pra mostrar pro pessoal. O povo de casa. Vlog do casal. É. Vlog do casal. Qual? No outro. No seu? Ah, no seu. Depois eu vou ficar gravando. Aí, gente, ó. Olha que bonita. Porque aí tampa o solzão quando nasce aí, meu irmão, ó. Aí esse negócio atrás tampa. É. Aí depois nós vamos arranjar só um pedaço de pau ali de cima. Como é o nome disso, né? É porque esse varão aqui não é pra gente. Já tava aqui quando a gente... Varão, é. Lá vem o varão. Para arrebatar a igreja. Cuidado pra não ficar. Mas não é esse varão, não. É o negócio ali de botar a cortina. Eita, glória a Deus. Ah, aí também veio o da máquina, né? Veio o da máquina, né? Deixa eu mostrar ali. Vou descer lá embaixo e mostrar a máquina pra vocês. As coisas tá ali. O ventilador. Que a minha esposa tá... Tá aqui, limpando aqui. Foi. Vou limpar a erva. Ele tá tudo cheio de poeira. Cadê? Vem aí. Bora, Jefferson. Olha aí, Jefferson. Eita, glória a Deus. Ah, nem mostrei. Não foi aproveitar aqui? Não sei se o Jefferson vai ver. Aqui, outro aqui, Jefferson. E essa aqui, essa aqui é moletom. Que é top. Aí tem essa moletom, uma branca e uma preta moletom. Eita, glória a Deus. Obrigado, Jefferson. Olha lá. Senhorita, limpeza. Tudo limpinho. Como é, meu, negocinho? Como é? Como é que você tá fazendo aí? É só apertar? É. É. Tirar a água. Aê. Encaixa aqui que é pra eles não descer. Mas, rapaz. Chega de torcer pano, ó. Ó. Nunca mais soube o que é torcer um pano. Nenhuma roupa. Glória a Deus. Eita, glória. Deixa eu descer aqui. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Gente, olha aí. Coisou um pouquinho aqui. E depois tem que passar uma tintazinha. Aí, gente. Ó. A cama. Quase não passa. Depois nós... Marcar um dia aí, pá. Deus abençoar. Pintar essa casa aqui. A outra capa é essa. Isso aqui foi que minha esposa colocou em cima, ó. Essa é a outra capa. Ó. Aí aqui não precisa ficar tirando. É só... Abre aqui. E aqui. Aí, ó. Entendeu? Ó. Deu pra entender? Deu pra ver aí? Entendeu? Terminou de usar. Só. Fechei de novo. Por que o senhor tá fechando assim? É porque eu tô só com a mão, ó. Qual eu tô segurando aqui pra gravar. Pra vocês verem. Aqui que é um local... Onde tem muita maresia. É bom, né? Deixa guardadinho assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então esse foi o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu like, o teu comentário, tchau, 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 tchau.